Oi, oi, tudo? Maravilha, tudo foi fantástico. Obrigado pela atenção. Como está sendo agora o Sinal By Now para você? Você estava preparado? Já estava pensando nisso? Então, a gente na realidade tem o Sinal By Now não imediato, no dia seguinte, mas daqui a 15, 30 dias a gente já começa a ter parte da coleção à venda. Na realidade é esse conceito do Sinal By Now que me incentivou muito a contar com esse caso dos desfiles. Uma coisa mais imediata, né? Exatamente. E as consumidoras estão adorando essa parte. Com certeza, com certeza. E qual foi a sua inspiração nessa coleção de agora? Então, é os anos 80, é um show deles, Regina, chamado Saudades do Brasil, que é a parte, é o início do trabalho. E depois eu vou fazendo um trabalho de mais sensualidade da mulher brasileira, formas mais geométricas, o grafite do início dos anos 80 também. Bastante recortes, né? Recortes, as cores são vibrantes, buscando mais um otimismo. E você está pensando também em explorar mais o beachwear masculino, como no ano passado você teve uma coleção? Sim, agora essa estação tem uma estação de meia estação, a gente não apresenta o masculino, mas em agosto a gente tem um desfile masculino separado. Ah, legal. Os homens brasileiros, eles têm um pouco esse medo de ousar mais na praia. Ah, mas cada vez menos, né? A gente percebe que as pessoas, elas cuidam, né? Do corpo, do biotipo, né? Então... Vai fazer parcerias com outras pessoas do fitness também? A gente está estudando, parcerias novas, sim. Mas a gente continua com as antigas e vai para as novas. Ah, que maravilha. Foi isso, gente. Obrigada. Obrigada pela presença. Amém. Amém.